Você também começa a dizer e começa a tentar entender quem é que vai acessar educação, saúde, habitação, que são direitos sociais. São direitos sociais que numa sociedade democrática não pode faltar, não pode deixar de se ter cuidado. Então, essas desigualdades de hoje, elas, portanto, têm muita explicação no ontem, no nosso passado.